e aí pessoal tudo beleza sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês aqui uma nova ISO do Dragon Ball Budokai Tenkaichi Tag Team de PSP PPSSPP também que dá para jogar no Android no PC PSP enfim pessoal essa ISO em questão é a ISO do Dragon Ball com os melhores gráficos é a ISO do Dragon Ball Budokai Tenkaichi Tag Team com os melhores gráficos que vocês vão encontrar além de ter os melhores gráficos ela também tem personagens recentes tem os personagens mais recentes do Dragon Ball Super do Super Dragon Ball Heroes Dragon Ball GT do mangá de Dragon Ball Super dos filmes Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Hero e o nome daquele filme lá até esqueci não é esse não é Dragon Ball Super Super Hero isso e o menu também tá muito top ó temos aqui o Goku eu vou adiantar bem aqui o Vegeta tem aqui a forma Vegeta Ultra Ego Super Saiyajin Blue Evolution apertando aqui tem mais transformações ó é que eu quero adiantar tem o Goku com instinto superior completo tem o Gohan Beast aí tem aqui Vegeta pequeno é eu tenho um Goku Black e para vocês verem que o menu tá muito top esse tipo de menu aqui na minha opinião é o melhor o Goku aqui Super Saiyajin 4 é uma OGT aqui é fulano Super Saiyajin 3 do Goku fusões aqui ó direita e o Bios a fusão Super Saiyajin 4 Godita Vegeta também uma estrela tá aparecendo no Saibaman mas aqui tá uma estrela ó o granorado mangá do gama um gama dois do filme Dragon Ball Super Super Hero mas fusões tem uns vilões aqui Frieza Black aqui ó não podia faltar né E enfim ó pico do laranja céu Max que tá feio para caramba aqui também parece até que ele tá morrendo o Broly e é isso bora dar uma olhada aqui vou jogar primeiro com Vegeta mesmo caiu aqui em cima dele Bora pegar qualquer um personagem só para a gente ver as texturas que eles colocaram ficou muito top o melhor ou os melhores gráficos que vocês vão encontrar vou tirar essa semente dos deuses aqui é qualquer fase bora jogar aqui mesmo se tiver fase modificada a gente vai ver agora e essa aqui não foi para vocês verem como tá limpo muito muito top mesmo os gráficos aqui que eles conseguiram colocar no jogo e olha fugiu de mim e aí outra coisa muito top também é que a isso tipo assim tá funcionando de boa tem uns tem uns que não sai fora tem isso que elas travam crasham então quando tem um assim muito bem feita com personagens novos personagens recentes gráfico top e que tá funcionando de boa essa vale muito a pena jogar pessoal para quem é fã do Dragon Ball do Caidenca esse tag team de PSP para quem curte muito esse jogo essa aqui realmente vale muito a pena uma das melhores aqui ó ó o que eu não sei o que é isso aqui do medita como tá massa ele usa o galho que irmão embora vamos matar o coitado já do pico né então vamos utilizar essa daqui droga eu queria ver o outro poder mas ele vai morrer ó e sai de perto dele e não vacilei ó e é infeliz não quer deixar eu utilizar esse aqui não ó e o máximo dele é aquela bola gigante de Hakai e faz tipo alguém que dama de Hakai bora pegar mais dois aqui já dá para gente ver e as músicas também que estão originais na minha opinião é bom deixar assim se for para adicionar adicionar uma outra apertei um botão aqui que não era só para apertar e essa fase aqui parece que tá modificada eu peguei o Gohan contra a fusão impressionante que eles deixaram bem limpo mesmo que a personagens é porque no PPS e SPP que como você colocar na resolução bem alta né só que ainda assim não fica assim tão limpo como tá essa aqui ó perfeito é assim tô jogando contra a fusão eu fiz uma coisa aqui que não era para mim fazer deixar a semente dos deuses para mim e para máquina não ou deixei para máquina sim para mim não e olha dá para segurar o Mazeiko não pegou vamos utilizar agora o máximo que é o macaco sapo dá uma sequenciazinha nele aqui tentar para ver né que essas fusões são difíceis de mandar uns combos falando falando e não é fácil acertar um bom combo numa fusão dessa não mesmo que eu não tenha mexido na a dificuldade do jogo eu não mexo deixei do jeito que tava né e aí é difícil pegar e sempre dá um jeito de escapar eu achei que ele utilizar alguma coisa não utilizou por carinha nenhuma tá beleza então eu já estamos acabando aqui com a luta aí é bolinho rebatemos e ganhou de mim infeliz não acredito uma coisa dessa não viu vai me matar o macaco sapo pegou e agora vou ganhar agora é questão de honra ganhar vai perder bonita ainda infeliz não que oi 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 quase quebra o meu controle aqui de tanto apertar a semente dos deuses para mim sacanagem o coitado a coitada da máquina tá bom aquela roba também feito caralho e aí é impossível ter perdido tem nada de mito uma coisa dessa ainda apertei demais o botão e agora pegar só mais uma pessoal já mostrei tudo e vamos escolher só mais um já era a fazer até o seguinte colocar aqui um bolo de personagem para lutar tudo junto pegar dois eu coloquei o direita e o gama um gama dois contra mim que eu peguei o goku e o migatino goku e completo e o vedita super saia de quatro a fazer uma luta que maior dois contra dois eu achei que dá para mim mirar no outro personagem se tiver como mudar a mira eu ainda não sei que eu que eu posso não sou muito acostumado de jogar assim a direita infeliz e aliás eu tenho uma sequência até boa nele e completar ó ainda vamos pra cima aqui humilhei humilhei a máquina nessa aqui foi humilhante o estado de dinheiro que já vai para casa do caralho já não não era para utilizar esse não é para matar ele com outro golpe mas como eu tenho uma semente dos deuses dá para fazer uma luta aqui um pouco maior vai utilizar ó e aqui é o caminho a merrar nem sei para onde é que foi esse caminho a merrar e agora utilizar o máximo o máximo do goku eu tô ligado como é que é vamos fazer o seguinte apelação ó e eu utilizei o teletransporte foi o coitado do gama um que recebeu o golpe eu me lembrar na cara não tem mais semente dos deuses para eles agora e aí vem um dinheirinho aqui atrás de mim vou matar os dois aí o que ó o goku ativou o bom da pelão tomou vai tomar agora nunca me vamos errar foi por pouco o caramba que apelação esse goku que apelão demais para fechar o vídeo isso muito top a já esquecendo de falar encontrei a isso no próprio YouTube mesmo e deixar lá para vocês o link do vídeo original para dar os créditos e para quem quiser jogar a isso também beleza então pessoal valeu tudo de vídeo bom para vocês sempre que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo